O Morro de Santa Tereza Agora o mundo abate palma Porque Zé Pilitra renasceu Agora o mundo abate palma Porque Zé Pilitra renasceu O Morro de Santa Tereza está de luto Porque Zé Pilitra morreu O Morro de Santa Tereza Porque Zé Pilitra morreu Agora o mundo abate palma Porque Zé Pilitra renasceu Agora o mundo abate palma Porque Zé Pilitra renasceu Salve o Morro de Santa Tereza 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 Obrigado.